Quero ver cantando junto, hein? Não é fácil de aceitar o nosso fim Nem de suportar a dor Desde que você se foi parceira triste Dos tais filmes de amor O que foi que você fez com o nosso sonho? Todo mundo comentou Na internet eu vi você Um filme estranho Numa cena de amor E eu não pude acreditar No que eu via Uma mesa de brilhar Toda tua O meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL